10 a 0 hoje aqui, Felipe Pena, preguiça, monstro, multicampeão. 10 a 0, Felipe, vai. Melhor luta da sua vida? Galvão Nord Pro. Pior luta da sua vida? Buchecha no Mundial. Cara mais duro que você já treinou? Leandro e Rominho. Academia mais maneira que você já foi? Sport. Mais de esporte. Cidade que você mais gostou de visitar? O Peagen. Foi curto, mas curtiu muito. Comida preferida? Sushi. Esses caras são só sushi. Melhor forma de comemorar o título? Uma festa com a família e os amigos. Kimono branco, azul ou preto? Branco ou preto. Som que você mais curte? Música brasileira, MPB. MPB? Sonho é realizar? Absoluto do Mundial. 10 a 0, Felipe Pena. Monstro. Boa.